Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir a batida do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer no perigo Você vai ver Um novo amanhã vai chegar A gente vai se encontrar Pra agradecer De casa eu oro por você E você ora por mim O barco está indo E o vento está ruim Mas quem está nele É mais forte que o mar Nós vamos tomar A vacina do sangue da cruz Que foi receitada Por nosso Jesus Pois somente Ele para nos salvar